Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Eu espero que aí com vocês também esteja tudo bem na santa e gloriosa paz do Senhor. Hoje é uma terça-feira, a gente foi ali na feira comprar verduras para a semana. No caminho a gente resolveu comprar um milho para fazer pamonha, uma pamonha para a gente jantar. E é claro que eu vou compartilhar essa nossa janta com vocês. A gente comprou já a massa ralada, já só a massa, e veio as palhas. Já para a gente, está aqui as palhas, para a gente amarrar as pamonhas. Então vamos fazer pamonha com a gente? Aqui está a minha massa, aqui temos 3 quilos de massa ralada, e aqui eu tenho banha de porco bem quente. Bem quente mesmo, para eu colocar aqui para eu temperar com a gordura. Aí a gente vai misturando, despejando e misturando. Até que ela fique toda espumadinha. Vamos misturando. Para ficar bem temperadinha. Já coloquei aqui a banha, o óleo, para temperar a gordura. E aí já deu ponta aqui de gordura. Já está bem espumadinha, a massa bem fofinha. Agora eu vou colocar sal, um pouco de sal. Depois eu vou separar, porque eu e a Sarah Jordana, a gente gosta de pamonha de doce. O Leonardo e o Isaac gostam de pamonha de sal. Então a gente vai fazer um pouquinho mais de sal, porque dá para a gente fritar depois, né? Amanhecida. E a de doce para mim, mas a Sarah Jordana. Então eu vou colocar aqui um pouco de sal. Para depois tirar a de doce. Nenhum comentei com vocês aqui é dia da canjica, né? Tudo que eu vou fazer aqui é de doce, eu gosto de colocar um pouco de sal. Para poder realçar o sabor do doce. Eu acho que fica bem mais gostoso, mais saboroso. E agora eu vou dividir ali. Colocar aqui nessa outra vasilha. Para mim fazer de sal, ó, de doce. E aí a de sal eu tempero de cá. Se bem que já está quase bom de sal. Vou pegar aqui uma concha. Para mim fazer, transferir. Para mim mais a Sarah Jordana. Aqui a de sal já está temperada. Agora eu vou temperar aqui a de doce. Já coloquei aqui o sal, né? E agora eu vou colocar o açúcar. Para temperar aqui a de doce. Coloco o açúcar. Mistura. Até dissolver o açúcar bem aqui no meio. Experimenta para ver se está bom de açúcar. E pronto. Ela fica bem mais mole a massa. Porque a de doce fica mais enxaguadinha. Mais mole, mais difícil de amarrar. A de sal fica mais firme. Aqui, agora vamos lá amarrar. Já está temperadinho, né? Eu vou amarrar primeiro essa daqui de sal. E aqui eu tenho queijo fatiado. Linguiça frita. Linguiça de porco frita. Ali eu tenho a liga. Para amarrar. E aqui eu tenho as palhas. Vou gastar quatro palhas. Para fazer cada pamonha. Começo aqui fazendo o copinho da palha. Pego a palha. Dobro. Passando aqui um pouquinho, né? Pego outra. Para deixar o copo grande. Para caber uma pamonha grande, né? Uma pamonha caprichada de tamanho. Aí aqui. Dobro. Vestiu uma palha na outra. Agora eu vou dobrar. E segurar. Segurando por dentro. Segurando aqui. Tenho o copinho pronto. Assim é a pamonha goiana, tá? Porque ele tem vários jeitos de amarrar a pamonha. Esse é o jeito que a gente amarra aqui em Goiás. E agora eu vou depositar a massa aqui dentro. Vamos colocar aqui. Até quase encher o nosso copinho. Agora eu seguro aqui embaixo. Solto lá que já tá firme. Agora eu venho aqui com uma fatia de queijo. E coloco aqui dentro. Uma de linguiça. Coloco aqui dentro. Pego outra palha. Começo aqui, ó. Coloco bem aqui. Vou trazer aqui pro meu prato de cá. Giro ela. A palha não deu pra fechar a pamonha. Eu pego outra. E fecho aqui a minha pamonha. Fechei. Dobro de novo. Pego a liga. Dou uma esticadinha. E faço um X de massa. De liguinha. Pronto. Já tenho uma amarrada. Agora eu vou pegar mais. Mais palha. Preciso de quatro. Pra fazer. Uma pamonha. Aqui já tenho três. Essas duas aqui tá ruim. Essas aqui também. Vem. Ixi. Vou encontrar uma boa ainda. Essa aqui tá boa. Vamos lá. Pego a palha de novo. Dobro. Pego outra. Faço. Aqui um aumento no meu copo, né? Eu ganho esse tamanho aqui a mais. Dobro. Dobro. Vamos lá. Dar uma misturadinha na massa. Porque o amido do milho começa a descer, né? Aí eu vou lá colocando mais massa dentro da minha palha. Do meu copinho de palha. Queijo. Linguiça. Vamos lá fechar aqui, né? O nosso copo. Olha. Esse aqui deu pra fechar certinho. Viu? Essa palha. Traspassou aqui certinho. Dão esticadinha na minha liga. E. Pronto. Temos duas pamonhas amarradas já. Agora vamos levá-la pra água. Pra ela não escorrer o caldinho dela. Aqui. Eu vou colocar agora na água. A água já tá quente. Vamos colocar aqui dentro. Aquelas duas que a gente amarrou. Vou lá amarrar mais. E daqui a pouquinho a gente volta. Aqui tá o marido me ajudando. Né? Vou arrumar nas palhas pra mim. E aqui. Está nossa pamonha cozinhando. E aqui também. Porque não vai caber em uma vasilha só. Vamos ter que colocar em duas. Daqui a pouquinho. Quando estiver pronta. Eu mostro pra vocês, tá? Aqui já. Aqui já colocamos. Todas. Pra cozinhar. Aí a gente costuma fazer assim. Coloca palha assim por cima. Pra segurar a caloria. E não derramar água. Em vez de colocar a tampa. Minha mãe ensinou a colocar a palha assim. Aí agora ela vai cozinhar. Deu 15 pamonhas. Três quilos de massa. Deu 15 pamonhas. E já estou aqui ansiosa. Pra experimentar. Agora. É lavar a louça, né? Porque tem muita louça suja. Acabamos que sujou bastante louça, né? Pra poder temperar as vasilhas maiores. Agora é lavar essa louça. Enquanto a pamonha vai cozinhando. Pra hora que estiver pronta. A cozinha tá limpinha. A cozinha tá limpinha. A cozinha tá limpinha. Gente, ficou pronta aqui minha pamonha. Olha que coisa linda. Olha. A fumacinha tá subindo. Que lindo. Hum. Tá maravilhosa. Perfeita. O Isaac tá ali doidinho pra poder comer. Agora a gente já vai servir ali e comer. Nossa, gente. Ficou demais. Maravilhosa. Hum. O queijo. A linguiça. Gente, essa é de doce. Mas a Sara Jordana gosta de carne, assim. De linguiça. Na pamonha de doce. Na pamonha de doce. Aí como a gente nunca encontra, né? Nas pamonharias. A gente faz em casa. Porque eu acho que, assim. Gostar de carne na pamonha de doce. Acho que é só nós duas mesmo. Olha aqui a quantidade que deu. Já estão prontinhas. E agora a gente vai jantar. E aí? Como é que tá a pamonha? Muito bom. Muito bom. Muito gostoso. Aprovado? Sim. Olha a minha sopinha. Sopinha de pamonha? Hum. Aí já crudou. Molinha. Tá? Se você quiser colocar ali, ó. Tá. Então agora eu vou comer também, né? Vamos lá. Terminamos de jantar. Agora estamos aqui no sofá fazendo morinha, né? Esperando pra poder ir dormir. E viemos aqui dizer tchau pra vocês. Tchau. Tchau. Deixa o like, se inscreve no canal, apertando o botão do sininho pra ver nenhum vídeo nosso. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.